Tekken 8 ultrapassa 2 milhões de unidades vendidas e nesse vídeo aqui eu vou destrinchar mais um pouco desse que provavelmente é o melhor jogo de luta de 2024. Se você quer saber tudo sobre Tekken 8, você tem que ficar de olho no Drops de Jogos, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, torne-se membro também pra ganhar curso aqui no nosso canal. Mas é isso aí gente, Tekken 8 ultrapassou 2 milhões de unidades em vendas globais, tá lá no Drops de Jogos, jogão. Drops de Jogos recebeu informações oficiais da Bandai Namco, Tekken 8 ultrapassa 2 milhões em vendas globais, tem os detalhes logo abaixo. A Bandai Namco Entertainment America INC anunciou que o Tekken 8 ultrapassou um total de 1 milhão de unidades vendidas em todo o mundo no dia do lançamento e 2 milhões de unidades em seu primeiro mês. Ou seja, já se equipara, já chega bem próximo de Street Fighter 6, de Mortal Kombat 1, vai chegando próximo aí de todos os principais jogos pra você ficar de olho em toda a indústria de games. Os principais jogos de luta que simplificaram a gameplay. Além disso, o jogo continuará recebendo atualizações de conteúdo por meio de eventos de esportes, anúncios de músicas e licenças. Aliás, o Tekken 8 capricha muito por não ter muito conteúdo pago, pelo menos por enquanto. Opa! E a gente vai acompanhando por aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo. Não esquece do like, não esquece aí que já entrou a nossa vinheta aí um pouquinho atrasada. Mas vamos lá continuar acompanhando pra todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. No cenário de esportes, Tekken World Tour 2024 terá início no dia 13 de abril de 2024, após o encerramento do último torneio envolvendo o Tekken 7. Jogadores passarão a competir no Tekken 8 em eventos sediados ao redor do mundo, visando ganhar pontos e progredir nas classificações para ter a chance de se tornar o melhor lutador de Tekken em todo o mundo. Tekken 8 em todo o mundo. Como parte das atualizações periódicas, o Tekken Shop está chegando ao jogo. Jogadores poderão adquirir itens de customização, como trajes de jogos anteriores e skins de personagens para avatares e itens licenciados em nossas colaborações. Vai dar pra criar mais personagens de Resident Evil, permitindo que seus personagens Tekken tenham um toque individual. Tekken 8 é o mais recente lançamento da franquia, em 7 anos desde que Tekken 7 foi lançado como um jogo de console de 2017, e o primeiro a ser lançado na nova geração de hardware. O elenco, composto por 32 personagens, e vai entrar o Ed Gordo, foi completamente remodelado do zero na Unreal Engine 5. O modo história do jogo se passa seis meses após os eventos de Tekken 7, com a morte de Heihachi Mishima, e apresenta uma saga épica sobre o crescimento e determinação de Jinkazama, que enfrenta seu destino e desafia o seu pai, Kazuya Mishima, o enredo lendário reconhecido pelo Guinness Book Record como a narrativa de videogame mais longa continua em Tekken 8. Olha só, eles bateram o livro dos recordes em maior narrativa provavelmente de jogos de luta. Provando que jogo de luta não tem história, né gente? Esquece isso aí, as histórias de Tekken 8, elas basicamente se repetem, é uma coisa inacreditável. O jogo apresenta um novo sistema que incentiva um estilo de jogo agressivo, com elementos de destruição nos estágios de batalha, e o novo Hit System, para proporcionar o espetáculo mais emocionante para jogadores e espectadores. O outro novo recurso do jogo é o Special Style, que permite aos jogadores executarem várias técnicas e combos poderosos com muito mais facilidade, indo na onda do Street Fighter VI. Tekken 8 apresenta novos modos de jogo para facilitar o aprendizado aos novatos. No Arcade Quest, jogadores podem aprender e praticar mecânicas básicas do jogo, enquanto se aventuram em uma história, utilizando seus próprios avatares personalizados. Em Super Batalha com Fantasmo, jogadores podem lutar contra dados fantasmas que simulam um estilo de jogo, e outros jogadores reais a utilizar o aprendizado de A, ou seja, tem inteligência artificial dentro do Tekken 8. Isso é importante de ser dito, tá gente? Esses novos recursos e modos, junto com impressionantes melhorias visuais do jogo, é lindo mesmo, contribuíram para tornar Tekken 8 um dos títulos mais aclamados pela crítica, lendária franquia de jogos de luta. Tekken 8 está disponível para Playstation 5, Xbox X e S, PC via Steam, trazendo a luta para a nova geração com a tecnologia Unreal Engine 5. Para mais informações sobre Tekken e outros produtos da banda Inanco Entertainment America e NC, acessem o site oficial. E eu quero estender esse vídeo, gente, contando a história de duas personagens muito importantes, então, alerta de spoilers! Você não quer saber da história do Tekken 8, não quer manter a sua surpresa? Para de ver o vídeo aqui, não esquece de dar o like e de compartilhar nas redes sociais para que mais pessoas assistam. Mas a gente vai destrinchar um pouco da história da Reina, que é a herdeira de Heihashi Mishima, e sim, ela é filha de Heihashi Mishima e irmã aí de Kazuya Mishima. Vamos ver o trailer dela, que é muito bom. Reina! É lindo demais, né, gente? Olha os gráficos disso aí. Coisa maravilhosa. Reina! Seizei o atasho, oi-zumete-me-sero. Get ready for the next battle. Tekken 8. New challenger. Nossa, a fofinha com copster. Olha aqui. O estilo dela é o mesmo que o Heihashi Mishima, tá? É isso aí. Não, não. Jin-senpai. Já estou lutando. Bem, você vai poder. Vão poder. Vão poder. Mais um, você vai poder. É isso aí. Dois. Tomeiro. É isso aí, cara. Eu vou poder. Eu vou poder. Eu estou muito divertido. Eu vou poder. Eu vou poder. Daí eu. Eu vou poder. A cara é mais rápida que eu errar. O que é Reina Mishima, gente? Vamos falar um pouquinho dela aqui, que é bastante importante para vocês ficarem por dentro de tudo. Reina é uma personagem da série de jogos de luta Tekken, ela faz a sua estreia em Tekken 8. É uma estudante de ensino médio da Escola Politécnica Mishima, ela entende que Heihashi Mishima é o seu pai. Reina entrou nas preliminares da Ásia do torneio King of the Iron First 8. Na arena, ela conheceu Jin Kazama, neto de Heihashi, e se apresentou a ele. Jin a ignorou, mas eles se enfrentaram nas semifinais. Reina sabe que o estilo de Karate Mishima que ela utilizou na batalha contribuiu para despertar os poderes demoníacos de Jin nas mãos de Heihashi no passado. Durante a luta, os poderes de Jin foram ativados e Reina concluiu que a ameaça de morte era a chave para desbloquear o poder do demônio. Isso aparece muito ativamente na história de Tekken 8. Ela então perdeu a partida, tendo visto tudo o que precisava. Mais tarde, ela se aproxima de Jin na arena, dizendo que queria ajudar a derrubar Kazuyama Mishima. Jin suspeita das suas intenções, dado seu estilo de luta, mas ela ignorou essas preocupações. Reina acompanha Jin de volta à base de Yggdrasil, que ele fica com aquela busca interior. E aí ela se junta às forças das Nações Unidas para combater o Kazuyama. Ela exala um senso carismático de mal. Ela é cruel, ela é má, mas ela é realmente muito interessante por isso. Ao interagir com outras pessoas, ela mantém um comportamento inimigável, mas deixa cair a fachada ao enfrentar os outros membros da linhagem Mishima, nomeadamente Kazuyama Mishima. Porém, como outros membros da família Mishima, Reina herdou uma personalidade autoconfiante e arrogante. O arrogante em pessoa é o Kazuyama Mishima. Ela é uma versão soft dessa arrogância, o que é bem interessante aí. Provavelmente ela é a irmã do Kazuyama Mishima, embora isso não fique tão claro a respeito na história. Ela surge também no momento em que o Heihashi foi eliminado. O Jinpashi Mishima também, que era o único cara que fazia um contraponto ao Heihashi. E é o avô do Kazuyama também, desapareceu. Então ela ressurge aí pra lembrar todos que não existe só o Kazuyama Mishima como portador, tanto do demônio quanto do estilo Mishima. Então ela realmente surge. É uma lutadora muito... é muito bom usar ela dentro do game. Ela tem combos rápidos ao mesmo tempo que pesados. Quem gosta de jogar com o Jin, quem gosta de jogar com o Kazuyama, provavelmente vai se identificar muito com ela e ainda vai gostar muito dessa combinação de combos. Ela tem chutes incríveis. Se esses personagens são bons de soco, os chutes da Reyna são muito interessantes pra quem quer acompanhar. E ao mesmo tempo ela não tem o peso leve de uma outra personagem que eu vou falar aqui em vídeo, que vai ser bem importante aqui pra vocês entenderem tudo o que tá acontecendo. E ela é a personagem do Tekken 8 que ainda segue os ensinamentos do Heihashi Mishima. O Jin já se desgarrou disso e tenta reencontrar a falecida mãe, que vai ser a personagem que a gente vai abordar agora. Que surge na verdade como uma alucinação. E o Kazuyama, ele tem um projeto próprio de dominação universal, que é humilhar todos os lutadores do The King of Iron Fist, que é o vencedor do Punho de Ferro e dominar todas as nações, ele mesmo se tornando um grande demônio. Mas a oposição ao Kazuyama não é necessariamente o Jin Kazama e sim a sua falecida esposa, que foi eliminada pelo Ogre em Tekken 3 e que gera aí remorso do nosso Jin Kazama. Vamos ver o trailer da Jun Kazama no Tekken 8 que surge como um espírito, sobretudo contra o demônio Azazel, que ocupa dentro o corpo de Kazuyama Mishima. Tudo isso são spoilers, tá gente? Mas a gente tá fazendo vídeos aqui pra explicar a lore dos personagens. Isso aí é a Yggdrasil, onde o Jin vai fazer as suas reflexões para decidir se ele vira um anjo ou um demônio contra o seu pai. Gostei muito do design dela, tá com roupas mais... E ela é a portadora do Kazama Style, tá gente? Que é um dos estilos que o Jin incorpora no jeito dele de lutar. Na verdade ela não tá viva, ela é meio uma alucinação. Só uma porrada. O que é esse sortido? Tção da Theia! you know do Zóito émire de anda 90 meias de。 émire de moho namorando do Zóito. Espesirei obama do Bai! émirei como a émirei como o Témili... eu estou jorizando os a Ela é aquele personagem que a gente fala que é o Lawful Good Não é um personagem que realmente é terrível Jun Kazama é uma personagem da série Tekken que fez a sua estreia em Tekken 2 Ela é a mãe de Jin Kazama, criando ele sozinha depois de não conseguir o pai de Jin, Kazuyama Mishima Da influência do Devil Jin presume que ela está morta após testemunhar ela sendo atacada por Ouri no aniversário de 15 anos Numa época em que o Ogre estava atacando e matando participantes do segundo torneio King of Iron Fist O status oficial de Jun, porém, está ausente Ela teve várias participações especiais e referências em todos os jogos principais após Tekken 2 Apesar de não retornar canonicamente como personagem jogável até Tekken 8 O não canônico Tekken Tag Tournament Após ser derrotado no More Arcade, Jun se transforma em Anon, o chefe final Ou seja, ela está presente em outro jogo antes do Tekken 8 Jun cresceu na natureza cercada na ilha de Yakushima Onde aprendeu os métodos de artes marciais estilo Kazama E desenvolveu habilidades psíquicas Ou seja, ela é aquele personagem Lawful Good, tá gente? Ela é a personagem que segue as regras E ela tem uma noção até meio problemática que você pode falar aí Que ela quer purificar o mundo, né? Ela está afim aí de acabar com todos os demônios Ao contrário do Jin, que é esse personagem que vive com a dualidade Em algum momento ele vai também conviver com o seu lado demoníaco Que é despertado quando ele está em risco Foi durante seu estado em Tóquio, enquanto trabalhava para a WWC Ela ouviu falar de um homem chamado Kazuyamishima Que estava envolvido em contrabando de animais protegidos Sentindo um poder misterioso em torno de Kazuyam, Jun resolveu entrar no segundo torneio do King of Iron Fist Para acabar com o contrabando ilegal e libertar Kazuya de qualquer poder que o cercava Em algum momento desse período, Jun e Kazuya se tornaram próximos E Jun ficou grávida do filho de Kazuya Eventualmente, Kazuya confrontou seu pai Que o derrotou em uma batalha e posteriormente descartou o corpo do seu filho em um vulcão ativo Jun voltou para Yakushima, ela deu luz ao filho dela e de Kazuya, que chamou de Jin E o criou nas montanhas, ensinando-lhe o caminho das artes marciais tradicionais do estilo Kazama Enquanto ele crescia À medida que Jin se aproximava do seu 15º aniversário Jun começou a sentir a aproximação do grande mal Preocupada, ela avisou o Jin que caso acontecesse algo com ela Ele deveria procurar o seu avô Heihashi Mishima Ou seja, deveria procurar o inimigo do Kazuya No dia do 15º aniversário de Jin A premonição de Jun se tornou realidade quando ela foi atacada por Ogry Que procurava os maiores artistas marciais do mundo para derrotá-los e absorver as suas habilidades Jin correu para o lado da sua mãe para ajudá-la na batalha Mas foi facilmente derrotado Ogry e ficou inconsciente Jun conduziu Ogry a um santuário Que foi utilizado pelo clã Kazama por gerações Aproveitando o poder desse santuário Ela foi capaz de derrotar Ogry e fazê-lo recuar Ferida Jun foi criada por um poder misterioso para descansar no antigo altar do santuário Onde caiu num sono profundo Quando Jin acordou, ele encontrou sua casa destruída e sua mãe não foi encontrada em lugar nenhum Acreditando que ela estava morta Jin agiu de acordo com as instruções de procurar Heihashi E ficou determinado a vingá-la matando o Ogry Jun é alguém para quem a espiritualidade é importante Depois de vir a Tóquio, ela se desiludiu por estar tão longe da natureza E por isso que ela é muito ligada a isso Vários meses depois, durante uma briga de Devil Jin e seu pai, já no Tekken 8 Jin se viu lutando para conter um ataque massivo A luta desencadeou uma visão de Jun em um campo de flores Jun lembrou a Jin que o poder dos Kazama era promover a vida e purificar o mal O que fortaleceu a determinação de Jin de viver para proteger aqueles que amava Jin então foi capaz de assumir uma nova forma O Angel Jin, aliás eu estava jogando Tekken na gameplay Eu falei, cara esse cara vai virar o anjo por culpa de Babay E aí foi exatamente o que aconteceu com o Jin Kazama E Jun disse para usar o seu poder para salvar a si mesmo e ao seu pai Em sua forma de anjo, Jin foi capaz de purgar o seu pai e a si mesmo dos genes demoníacos Ele posteriormente voltou a sua forma humana e derrotou o Kazuya em uma luta de um contra um De um mais tarde encontrou o Kazuya inconsciente no campo de batalha Onde Jin havia o deixado e esse parece ser o mote aí para o Tekken 9 Então a gente vai ter aí provavelmente um futuro jogo E vai ser bem interessante como isso vai se desenvolver Tekken 8 é um jogo que eu estou gostando muito tá gente Estou jogando aí nesse ano de 2024 Estava esperando muito para esse jogo, era um jogo que estava previsto para o ano passado E foi bom ele ter saído justamente neste ano Foi bom a gente ter esperado um pouco mais para ver tantos gráficos bem feitos Um impacto muito bem desenvolvido nesse jogo A gente vê realmente um capricho muito grande dos artistas gráficos na criação desse game Que realmente foi uma parada muito interessante para a gente assistir Espero que ganhe premiações, espero que seja reconhecido É um jogo que merece muito respeito É um jogo que realmente traduz aí a geração Playstation Eu fui uma pessoa que gostava muito de jogar o Tekken O Tekken 2 e o Tekken 3 Foram jogos que marcaram Tomara que a entrada do Ed Gordo seja bem interessante Para a gente acompanhar toda a evolução de Tekken Então acho que vai ser um jogo aí que tem tudo para enriquecer ainda mais Esse cenário dos fighting games Justamente com esses personagens tão carismáticos Com essas informações tão bacanas Para a gente ficar por dentro de tudo Era isso que eu tinha para falar com vocês Muito bom aqui abordar Tekken A gente vai gravar ainda outros vídeos Depois eu vou fazer alguns cortes desses vídeos também Para vocês ficarem por dentro de tudo E para a gente não perder absolutamente nada Meus queridos e minhas queridas Não esqueçam de se inscrever aqui no canal De ativar o sininho para você receber todas as notificações Além de se inscrever se você puder virar membro É muito importante para ajudar a gente A monetizar melhor o canal aqui no Youtube Eu agradeço de coração a todos que estão aqui nos acompanhando Meus queridos e minhas queridas Muito obrigado pela presença de todos vocês Vida longa e próspera Cuidem, cuidem dos seus Cuidem de todo mundo Gente, até mais Tchau, tchau Tchau Tchau